Embaixador, e o Brasil hoje, a economia hoje, como é que o senhor está vendo? Eu devo te dizer, eu assisti o Canal Livre da semana passada com muito prazer, o Fernando Haddad. Assisti, achei que vocês fizeram perguntas muito boas e ele saiu muito bem. E como ele tem feito? Com naturalidade, com calma. Para mim, a grande figura que se destaca no Lula 3 é o Fernando Haddad. E que entrou desacreditado. Talvez ele não queira nem que se diga isso, porque, como você sabe, o Barão do Rio Branco dizia, a inveja é a sombra da glória. E se começarem a falar muito isso, para ele não é bom. Mas o fato é que esse governo se salva internamente por duas coisas. Toda a área de direitos humanos, meio ambiente, povos indígenas. Eu confesso a vocês que eu chorei no dia da posse da Sônia Guajajara. Eu nunca imaginei que, como brasileiro, com 86 anos, eu ia ver uma indígena com todos aqueles índios que tinham sido tão maltratados em 500 anos, lá presentes. Então, eu acho que esse lado é maravilhoso. Direitos humanos e economia. O resto não tem grande... E a economia, a gente tem que acrescentar o seguinte, o Haddad, além de estar conduzindo bem a economia, ele se transformou e se revelou como um bom articulador político. Um bom articulador político. Acho que há chances razoáveis de dar certo. Ele vai ter que tomar cuidado, porque, como a gente sabe, ele prometeu aquela questão do déficit zero, o ano que vem, de zerar o déficit. E vai ser difícil. Vai ser difícil. Eu compreendo que ele tenha feito isso, porque a descrença, como você dizia, em relação a ele, era tão grande que ele precisava exagerar no sentido, talvez, da ortodoxia dos mercados. Mas, embora seja difícil, eu acho que ele está provando que é viável conquistar uma estabilidade da dívida. Afinal de contas, nós não perdemos o controle. Acho que ele tem gente muito boa lá com ele. Por exemplo, esse plano de aproveitar a política econômica para fazer a transição da energia, da energia verde, é muito bom e não é fora da realidade. Você sabe, em meio ambiente, tem muita coisa que é como dizia a nossa querida Marina, que é sonhático, os sonháticos que dizem coisas que, na verdade, você não consegue fazer. Mas, nesse caso da energia, já é perfeitamente viável, porque o preço da energia solar e eólica já é competitivo. E você sabe que nada funciona melhor do que na economia de mercado, do que o preço ser mais baixo. Aí você não precisa de incentivo, não precisa de nada. Nós já estamos com 12% da nossa energia eólica e solar. Está mais, até passando. Mais de 12%. E como a gente está com um reservatório alto, o preço da energia está lá embaixo no momento, o que é positivo. E o objetivo. Obrigado.